Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês podem ver, ó, estou em outro ambiente, né? Estou aqui na minha casa em Bauru. Hoje é sábado, dia 15, já passa das 8 horas da noite. O Eduardo tá lá fora tirando o carro. Bom, a gente tá indo pro recanto agora. O Eduardo trabalhou hoje, então a gente não conseguiu ir de manhã. E a gente tá indo agora pro recanto. O Eduardo passou no mercado, pegou algumas coisinhas, né? Vou passar lá na pizzaria em Duartina, vou pegar uma pizza pra gente jantar, porque eu não fiz janta nada, né? E é isso, vou mostrar um pouquinho aí do nosso dia pra vocês aí no recanto, do nosso domingo. Se você tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo! Acabamos de chegar aqui em Duartina, ó. Que bonita a cidade, a noite toda iluminada, que é a igreja matriz, ó. Com o vidro do carro não tá ajudando, né amor? Não. Tudo embaçado, olha que bonito que é aqui. E aqui tem o Eco Parque também, né amor? Tem. Um dia desses a gente vai gravar lá pra vocês, é um lugar bem bonito. Mas a gente quase não vai lá porque é do outro lado, né? Do recanto, quando a gente vai pro recanto. E eu liguei agora, eu pedi a pizza, pedi quase o mesmo de sempre, né amor? Meia, quatro queijos e pedi outra lá que é alho, brócolis e requeijão. Vamos experimentar, né? Ver se tá boa. E ela falou, 15 minutos, eu liguei na estrada, daqui a pouquinho já tá pronto. Ó, estamos aqui esperando. Acabamos de pegar a nossa pizza, daqui a pouquinho a gente tá no recanto, né? Já passa das nove horas, viu, da noite. Eita nóis, hein? Chegando no recanto à noite. E a sua luzinha, amor? Seu ponto de luz. O porteiro está aberto, viu gente? Uma pena, né? Forte a luzinha. Ó. Ponte de luz. Olha, amor! Que coisa linda! Ainda bem que a luzinha agora, ó. É que, gente, o Eduardo lavou o carro, ó. Mas o rapaz deixou sabão, ó. Bem na hora de vir. E ficou ruim, tá vendo? Mandei lavar pra gravar pra vocês, né? Ficou ruim ainda. Só que essa porteira do Eduardo, gente, ele amarra a corda. Ele põe o cadeado na corrente. Aí, ele passa a corda dez mil vezes. Olha lá, ó. Vixe, se mexe aí, filho. Apagou a luz. Aí. Vocês perguntaram quanto tempo fica acesa, gente? Eu acho que é uns vinte, trinta segundos, viu? Mas ele vira, apagou e acendeu de novo, né? Aí. Já arrumei a mesinha aqui pra gente comer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que delícia, ó. E meia quatro queijos e meia brócolis. Com o que mesmo, amor? Requeijão, né? Champion. Champion. E requeijão. E alho também, ó. Tem um alhinho, ó. Olha aqui, gente. Que delícia. A gente vai jantar. A gente tá indo lá na porteira fechar, né? Porque a porteira grande tá aberta. E fechar a nossa porteirinha também. Aí, Felipe Eduardo, pega um farolete. Os vizinhos aí pra cima viram cobra aí, sabe? Cobra venenosa. Então, é perigoso, né? Tem que ficar olhando pro chão. Falei pro Eduardo, não precisa comprar uma bota urgente, urgente, viu? Apesar que aqui tá limpinho, né? Se tiver alguma coisa, dá pra ver. Mas tem que ficar esperto, né? E ainda bem que você colocou a lâmpada também, né, amor? Solar, né? Que ajuda muito, assim, na visão, tudo, né? Ficou tão legal, né, gente? Vocês gostaram da ideia, né? Quanto você pagou, amor? Ah, acho que foi R$119,00. E depois tinha uma em promoção. Ele comprou no Mercado Livre. Tinha uma de R$200,00, né, amor? R$200,00. R$200,00. Isso, R$200,00. É bem mais forte que essa aqui. Ela é fraquinha mesmo, viu? Essa é R$100,00, né, amor? R$100,00. Essa é R$100,00. E, ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Lembra que eu... Bom, não lembra não, né? Eu não comentei ainda aqui no vídeo. Ó, hoje tá bem escuro. Não tem lua, não tem nada. Mas eu gravei um vídeo, um shorts, que é aqueles vídeos curtos que você grava com o celular em pé. E eu gravei... Vou até deixar o link aqui pra vocês. Vocês clicam pra ver e depois vocês voltam no vídeo. Ou vocês vão depois, tá? Porque, gente, eu preciso falar pra vocês. Eu gravei a lua assim, ó. E apareceu dois flashes assim na frente. Bem em frente à cabana, assim. E parecia, né, amor? Falaram, chegaram a falar pra gente que era óvnis, gente. Eu não sei. Aí eu já fui lá, já mudei até o título do vídeo. Coloquei óvnis no recanto, né? Mas ficou parecendo bem em cima, assim, ó. Dois andando, assim, duas luzinhas andando. E não era estrela, porque estrela, ela cai, né? Gente, ficou muito legal o vídeo. Eu não consegui ver na hora que eu gravei. Eu só vi depois que um inscrito deixou lá pra mim. Então, teve gente que até comentou. Ah, é montagem. Não, gente, eu nem vi. Eu vi depois. E eu achei tão bacana, assim, sabe? Parecia das estrelinhas, assim, voando. Mas não é estrela, porque estrela, ela cai diferente, né? Então, depois vocês vão lá. Dão uma conferida lá pra vocês verem. Que legal, gente. E eu tava falando de Deus, né? Quem sabe dois anjinhos lá voando no céu, né? Achei que ficou muito legal. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Você pode pôr essa corda, amor? Gente, olha essa corda do Eduardo. Falei que ele precisa mudar isso daqui. Urgente. Ó, apagou. Voltou. Ah, amorzão, ó. Vocês falaram também da gente mudar a primavera, que tá muito próxima. E realmente tá, né, amor? Olha essa daí, né? Tá, tá. O que você acha? Vai ter que mudar de novo? Não é novidade nenhuma. Eu não tenho culpa. Todo mundo falou que a gente plantou errado. Que tá um pouquinho... Ó, gente, ele não quer plantar mais. Ele tá traumatizado. Não é novidade pra mim, não. Ó, porque aquela ali ficou muito próxima da porteira. Ali, gente, tem uma distância a mais de 50 centímetros, né, amor? Tá meio longe. Tá, uma da outra, né? É, acho que uns 80 até quase um metro, ó. É que pelo vídeo não parece, gente, mas tá sim. O único problema é que essa tá bem próxima da porteira. Porém, a gente vai fazer a porteira pra abrir no meio depois, né? Isso. Apagou. Então, não sei, né? Aí, vambora, amor. Gente do céu, que frio que tá aqui hoje. Tô batendo os queixos aqui. Porque tá muito frio, muito mesmo, viu? Bom dia. Bom dia, galera. Hoje já é domingo. A gente tá indo lá na Rocinha, né? Na nossa Rocinha, né? A gente tá indo lá, gente, catar as bananas. Por quê? A gente descobriu o bicho que tá comendo as bananas, né, Eduardo? Sim. Um bicho grande, que se não vai demorar muito, a gente fica sem banana, né? Fica. Porque o negócio é grande, viu? Ó, semana passada, meu irmão veio aqui, né? Pra quem assistiu o último vídeo, vai lembrar. Meu irmão trouxe um binóculo, ele comprou um binóculo. E daí a gente tava olhando, olhando, de repente a gente viu o tucano vindo pra cá, gente. E aí o tucano parou na banana, né? Essa banana aqui ainda. A minha cunhada falou, nossa, ele parou no pé de banana. Aí, gente, que caiu a nossa ficha. É o tucano que tá comendo a banana. Olha aqui já como que tá, ó. Vou tentar aproximar aqui pra vocês. Ó. Tudo comida, gente. Não é que ele é grande. O bico do bicho é grande, né, gente? Devora toda essa banana aqui num dia só. Então, o que que eu falei pro Eduardo? Vamos arrancar e a gente deixar dentro da cabana, né? Então, hoje a gente veio aqui especialmente pra isso. Eduardo, você trouxe o facão, amor? Trouxe. O Eduardo vai cortar aqui agora? Será que você vai alcançar, Eduardo? Tá alto. Tá alto, né? Corta bem lá em cima, amor. Pra deixar ele pendurado. Quero pendurar ele dentro da cabana. Acho tão lindo. Deixar ele pendurado, não é, amor? Ele é muito bonito. Olha. Dá pra contar, amor, quantas bananas tem? Vamos contar? Vamos ver quantas penca, né? Isso, né? Que o povo falou, né? Que tem as penca. Esse é o cacho. E tem as penca. Depois a gente conta lá na varanda, amorzão. Porque tem bastante. Olha, gente. Comeram, olha aqui. Não é engraçado, né, amor? Come verde mesmo. Isso que é estranho, né? Gente, o bico é enorme. Tadinho fica um dó que vai deixar ele sem comida, né, amor? Não dá dó também? Só se deixar um aí pra eles. Então, fica um dó, gente. Não sei. Eu, sabe, sou a favor da natureza. Quero alimentar. Deixa aqui no cantinho, amor. A gente tem que derrubar agora aquele outro pé lá, né, amor? Vamos no outro primeiro lá derrubar aquele lá. Depois a gente volta aqui. O que você acha? Vem aqui, ó, pelo matinho, ó. Tem um monte de coisa plantada aqui que eu plantei. Semana passada a gente já arrancou aquele ali porque o pé tava tombando, ó. Só que a gente tava correndo e não deu tempo da gente cortar o pé. E aí o Eduardo deu uma estudada essa semana e ele vai contar aqui pra vocês. Então, eu vi lá no canal do Sr. Marcelino Colatino que ele pica todinho o pé e deixa mais ou menos um metro o tronco dessa banana que colhemos. Do chão? Pra quê? Pra alimentar o filhote. Apesar que o filhote tá pequenininho. Ah, tem um filhote, né? Isso. Então corta aí. Então ele pica todinho o pé. Ah, ele pica assim mesmo? É, ele pica todinho. Ele fala que é adubo, né? É, mas é mesmo. A própria planta, né? Ah, ah. O penei pode jogar em outros pés também, né? Mas não judia muito do pé. Se não é melhor fazer o corte e depois você picar? Não, ele pica assim. Ah, é? Ele pica todinho o tronco da banana. Aí ele corta mais ou menos aqui, ó. Assim? Ixi, mas ficou um copo, amor. Aí, assim. Ah, assim. Fica bom. Porque a água bate, escorre, né? Não junta bicho nem nada. Que eles falam que é perigoso de juntar broca, né, amor? Aham. E aí pica tudo, assim? Pica tudo. E vai servir de adubo, né? Uhum. Bastante. Esse daí tem muita água, né? Muito líquido. Essas folhas pica também, amor, ó. No meio. E depois a gente pega e joga um pouco em outras também. Sim. Né? Né? Ficou bom. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Lembra aquele pé de manga que quebrou? Olha como é que ele tá, ó. Só que, ó, ele ficou muito magro agora, como se diz, né? Ficou igual quando tava da primeira vez, antes de podar. Eu não sei, gente. Eu tô achando que eu tenho que podar de novo aqui, ó. Pra ele abrir a copa, porque senão ele vai quebrar com qualquer vento. Eu tô aqui pensando o que que eu faço. Eu acho que eu devia podar. Diz que o certo é podar no terceiro nó. Não vai dar, porque o terceiro nó tá lá em cima. Eu tô pensando em podar aqui mesmo, ou aqui no segundo, pra ver se ele abre uma copa. Por quê? A gente fica com dó. Só que a gente corre o risco de perder o pé todo e ele quebrar novamente. Porque, ó, com que ele tá ficando pesado pro lado de lá. E você podando ali, ele vai abrir as copas, né? Não sei, né? Tô pensando aqui. O que que vocês acham? Vocês que entendem bem aí, ó. Dá uma dica aí. Eu tô querendo fazer isso. Ó. Agora o Eduardo quer cortar aquela, mas tô com uma dó do tucano. Eu sei que o tucano é carnívoro, né, gente? O pessoal fala que ele é carnívoro, mas é igual moça, né, gente? Faz par da natureza, né? Nossa, pesado, hein? Pesado? E agora tem que cortar o pé também, né, gente? Porque deixar só o filhote, né? Ô, esse daí dá pra nós dividir, amor? Colocar em várias plantas, né? Porque ele tá bem grandinho. Mas eu vou cortar aqui pra não ficar... Mas fica de olho pra não cair em cima do pezinho, pra não quebrar. Você entendeu? Porque vai que quebra, né? Sim, ó. Ai. Ai, vai ter que deitar o... Correto. Aí, mais um pouco, amor. É que o tronco aqui, ele é bem grudo. Vai ter que ser de novo. Com esse degrau aí, né? Será que não dá B.O.? Não. Esse degrauzinho aqui, ó. Esse dentinho, ó. Hum? Hum, acho que não. Depois a gente vem e corta mais. Fica bem. E a gente coloca nos troncos da... Das plantas, né? Ó, gente. Dá bastante massa pra pôr na planta, né? A gente não queria cortar esse. Por quê? Fica três caixas de banana lá dentro. O ano passado a gente tirou um pequenininho. Mas corre o risco também do tucano comer tudo, né? E tem que decidir. É pra nós e é pro tucano. É, amor. Agora tem um pé ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que não deu, gente, ó. Ele não teve força suficiente. Esse aqui, ó. Ficou só nisso, ó. E não vai engrossar. Eu acredito que não engrossa mais que isso, não. Eduardo falou, deixa esse daí pro tucano. Mas o tucano não vai querer pequenininho assim, não, Eduardo? Ele não vai querer banana pequenininho assim, não? É. Ó, gente, o meu pé de laranja dando uma aranjinha também, gente. Olha isso. Não sei se vai virar, né? Se vai ter caldo, se vai encorpar. Mas que da hora, né, gente? Fala sério. Muito legal, né? A goiaba também. Tem uma goiaba ali linda, linda. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Uma goiabona mesmo. Muito bom, né? As coisas produzindo assim. E eu lembro do dia que plantei. Isso que é o interessante. Olha o tamanho dessa goiaba. Olha aqui. Esse pé aqui, ó. Ele já deu três goiaba, né, amor? No passado? Três. Esse ano deu só essa, mas tem uns aqui, ó. Mas é assim, né? Devagar vai produzindo. Cada ano vai aumentando, né? Aqui também tem umas aqui. Acredito que vai sair mais. Ó, Eduardo picou tudo, ó. Depois a gente vai pegar e distribuir no pé das plantas, né? Porque senão fica muito, nem um pé só, né? Vamos cortar o outro, mas depois a gente vem aqui pegar. É, a gente espalha. Vou cortar a corte, ó. Vou cortar lá. Então, eu vou alcançar lá em cima. Com o jovato, ó. Você consegue fazer um taio aqui assim, ó. Aqui, ó. Vai. Eu vou bater com vontade. Só cuidar para não machucar o filhote aí, ó. Meu Deus. Vai. Vai. Será que eu não consigo dar um... É, vai dar um taio aí, ó. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Corta com vontade, vai. Esse facão tivesse amolado, né, Eduardo? Vai ficar. Vai ficar aí, filho, hã? Tá mais ou menos, vai. Tá mais cego do que não sei o quê. Força. Ah, não vou conseguir, amor. Ixi, tá fraquinha. Entendeu? Andai. Eu não tenho força, gente. Ai, vai me dar uma faca usada, Jesus, Maria José. Sai, tem água que sai da... Da água. Agora aqui tem que tomar um cuidado para não machucar o filho, né? Né? Porque não quer te dar uma segurada para lá, para não saber bater a filha. Mas não vai bater na minha cara, não, Eduardo? Não, não. Mas, ó. Ai, meu Deus. É um perigo. Vai. Aí. Tão bonito, hein? Hã? Só precisa cortar essa folhinha seca, ó. Agora não fica tudo. A gente roga nos pés, né? Aí, tá bom. Quantas bananas você acha que tem? Não sei se você vai contar. Não, tenta adivinhar quantas você acha que tem. Ah, não tenho ideia. Uma cem? Ah, acho que não tem. Tem, não. Uma oitenta. Não, né? Acho que uma sessenta. Tá, agora a gente vai contar para ver quantas tem. Isso que é isso que você pegou de volta? Não, caiu. Caiu de qual? Ah, não vem pôr na sua, não. Pode ter. Não, cad, tem mais? Não, mas esse tem mais. Mas, amor, acho que eu não sei contar, amor. Acho que tem que contar de dois em dois, né? Ah, eu também. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, você vai pegar até amanhã. Não, vou contar as pencas. Essa penca aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora vamos nessa. Doze, três, quatorze, cinco, dez, seis, e sete, dois, e nove, dez, cinco, dez, seis, quatro, cinco, vinte e cinco. Agora vamos dois cinco. Vamos nessa aqui. 3, 6, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 1, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38. É outro, né, amor? Uh-hum. 38. Isso aqui a gente já contou? Já. 38, né? Agora eu vou gradificar. 38. Deixa eu contar até o quê? Peraí. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 47, 48, 49. 50, 51. Aí, isso aqui eu não contei Ó, gente, desistimos de contar Porque a gente se perdeu ali, ó Eu sei que mais de 50 tem, né amor? Que na metade do cacho Já contava 50 Porque o certo era tirar Que tá muito junto, tá ruim pra contar, ó Então não vai contar não Vai deixar quieto Ó, quem diria, hein, gente O recanto produzindo, hein, ó Esses dois a gente pegou hoje, né, ó E aqui a gente pegou Semana passada, esse é menorzinho, ó Ó, parece que é fácil contar, né Mas a hora que você começa a contar Ó, de pé, ó Você se perde, ó Abandonamos, gente Seria interessante saber, mas Desistimos E olha aqui, ó Que o... Como que tá? O Tucano tava comendo, ó Tava estragando tudo já, ó Tadinho, fiquei com dó dele, mas, né Primeiro a produção, né, gente Depois nas próximas ele come, né Olha que legal Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal De compartilhar o vídeo com os amigos Com os familiares, né, amor? Isso E é isso, então, super beijo E senta o dedo no like, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau